Toyota Corolla Como o único sedã médio nos 10 mais vendidos, o Corolla fechou o mês de maio em décimo lugar, com pouco mais de 5 mil unidades comercializadas. O Corolla tem seu valor inicial partindo de R$ 79.990. Fiat Argo O hatch da Fiat em maio ficou em penúltimo lugar entre os 10 mais vendidos. O Argo vendeu 5.599 unidades, com suas versões começando nos R$ 49.000 e podendo chegar a R$ 69.990 na versão HGT. Jeep Renegade O oitavo lugar ficou com o SUV mais barato da marca americana. Vendeu pouco mais de 5.700 unidades. Sendo o SUV mais vendido, o Jeepinho tem preços que vão até os R$ 140.000. Volkswagen Polo A sétima posição ficou com o Volkswagen Polo, que sempre tem disputa acirrada com o Fiat Argo. No mês de maio, ele conseguiu superar o italiano em duas posições, vendendo quase 6.200 unidades. No sexto lugar, o veterano Chevrolet Prisma fechou o quinto mês do ano em alta. O sedã compacto vendeu pouco mais de 7.500 unidades, mesmo perto de ganhar um facelift. Volkswagen Gol Começando o top 5 com mais um alemão na lista, o Volkswagen Gol veterano em seu segmento, o hatch popular, ainda vende bem. Além de poder ser equipado com câmbio automático, o Gol vendeu mais de 8.300 unidades no mês de maio. No quarto lugar, o carro mais barato da Renault no Brasil não fez feio em suas vendas. O Renault Kwid com motor 1.0 de 70 cv de potência e agora a nova versão Outsider vendeu cerca de 8.600 unidades. Ford Ka O Ford Ka ganhou disposição de 1.0 na versão mais aventureira. Contando então com um vasto leque de versões e opções para o comprador, o hatch terminou o mês de maio em terceiro lugar, vendendo quase 10.000 unidades. Hyundai HB20 O modelo coreano está próximo de chegar em sua nova geração. O HB20, lançado no final de 2012, vende bem com 3 opções de motores, 3 câmbios e 2 tipos de carroceria. O hatch fechou o bens em alta em segundo lugar, vendendo mais de 10.000 carros. Chevrolet Onix Nenhuma novidade no primeiro lugar, mas há sim novidades na quantidade, pois o Onix vendeu mais de 22.000 unidades no mês de maio. É um hatch que anda fazendo muito sucesso e não vai demorar para chegar na sua próxima geração com motores turbo. O HB20, lançado no primeiro lugar, vendendo mais de 22.000 unidades 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 no primeiro lugar. Amém.